Hoje vamos te mostrar 10 influenciadores digitais que começaram a postar vídeos cantando nas redes sociais. Antes de conferir, já se inscreve no nosso canal e deixe seu like aqui no vídeo. Ninguém esperava rolar o feed e ver os influenciadores soltando a voz, mas a mania pegou e vários deles começaram a postar covers e arrasar muito. Juju Franco é amiga de geral, é super estilosa, dança muito bem e agora também canta. Recentemente, a maravilhosa postou um cover de Eu Vou Morrer Sozinho, do Jão, que teve diversos comentários positivos. A Ananda Moraes sempre arrasa cantando. Ela tem uma voz bem tranquila e gostosinha, que deixa todo mundo encantado. A Luara até hoje só postou um cover e foi muito elogiada. No post, ela avisou que vai estudar para aprimorar a voz. É claro que queremos mais músicas cantadas por ela, vai arrasar muito. Lucas Andrade está apostando na carreira musical, real oficial. Toda semana ele posta covers e nós achamos todos maravilhosos. Um belo dia, a Bia resolveu parar na frente da árvore de Natal e cantar Ariana Grande. E ficou muito bom! Vini Takahashi começou postando covers no Insta e agora faz parte de uma boyband, A Nós, com Nicolas Barone e Gabriel De Luca. Eles já até assinaram com gravadora! Os seguidores do Matheus Moza pediam para ele postar um vídeo cantando. E esse dia chegou! Rolou um cover Mara, da Lana Del Rey no violão e a galera aprovou. Além de atriz e influenciadora, Giovana Chaves é cantora e super profissional. Ela já tem clipes lançados, mas sempre posta covers no Instagram. Eu sou fraco, frágil, estúpido pra falar de amor. A voz suave da Maressa faz muito sucesso na internet. Ela manda bem tudo o que faz, seja cantando, atuando ou sendo muito estilosa. Ícone! Tô te escrevendo essa canção, pois ontem, quando fechei os olhos e deitei em minha cama... A pequena Tabi mostra que ter pouca idade não é motivo pra não arrasar. Ela dança super bem, é linda, toca ukulele e canta. Acredita? Ela fez um cover fofo da banda Melin. Parece que cantar é a tendência da vez, e nós estamos amando. Vocês também? Deixe aqui nos comentários qual o seu cover favorito e o link caso você também se arrisque cantando. Ah, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!